Nos dias 24 e 25 acontecerão as provas do Enem. Tem muita gente aí se preparando há um bom tempo, então é hora de revisar os conteúdos. Uma instituição de ensino aqui de conquista vai promover essa revisão para esses alunos que estão se preparando e de graça. A coordenadora do pré-vestibular dessa instituição, a Cristiane Renovato, que está aqui ao meu lado, né? É o momento de dar aquela revisada em vários conteúdos, né? Porque não dá tempo de estudar mais, é revisar. Isso, com certeza. Então, já pensando nisso mesmo, a gente todo ano, nós fazemos o Rev Show. O Rev Show 2015 já vem para trabalhar isso daí junto com o aluno. Ver quais são as maiores dificuldades, quais são os conteúdos que eles se preocupam mais e levar o professor já direcionando o aluno para esse conteúdo. Então, vai ter muita brincadeira, vai ter música também, porque são 15 horas de aula, então é bem puxado, né? Mas essas 15 horas de aula serão bem válidas, porque o aluno que ele sair de lá, direcionado, pegou cada conteúdo que o professor, de cada disciplina, ele pontuou, eu tenho certeza que vai dar uma impulsão, realmente, para ele se dar muito bem na prova do ENEM. Imaginei que serão vários aulões, um atrás do outro, né? E que dia vai acontecer essa série de aulões? Olha, vai ser dia 4 de outubro, né? Durante todo o dia, começa às 8 horas. Aliás, o credenciamento começa às 7 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. A parte boa nisso é que é de graça, né? Mas tem que dar um quilo de alimento então, né? Isso aí, como é uma ação social e a gente quer abranger o maior número de estudantes, de escolas públicas, né? De cursinhos, da cidade de fora, então a gente quer reverter isso daí em benefício à comunidade de Vitória da Conquista, né? Então nós vamos escolher um bairro onde tenha bastante pessoas carentes, para depois toda a equipe envolvida no projeto e levar esses alimentos para ajudar essas famílias. O site para inscrição mesmo, qual é? ColégioOpção.com. Aí, sem o cedilho e sem o acento, tá bom? Olhando para a câmera, para os alunos que estão se preparando para o vestibular, façam um convite para eles irem nesses aulões aí. Pessoal, aproveitem essa oportunidade que a gente está fazendo agora para vocês, pensando em vocês, para sanar as deficiências que vocês têm, né? Referente a conteúdos específicos que são cobrados no Enem nos vestibulares. Vai ser uma aula muito divertida, vai ter música, vai ter peça teatral. Então, venham com a gente, né? Participar do Heavy Show 2015. Cristiane, obrigado pelas informações, para você que está se preparando aí, né? Uma revisão para os conteúdos do Enem, de graça, vale muito a pena. Juracir Santana, para o ESB Notícias.